Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo E começou a grande caminhada do Batista Miranda rumo ao sucesso Vamos aqui começar a reagir a alguns vídeos que o Batista tá fazendo lá no Brasil Porque nós não estamos, ele tá lá Então vamos ter que trazer esse tipo de conteúdo pra vocês começarem a perceber Qual é a diferença do YouTube angolano e o YouTube brasileiro E nesse sentido vamos lá começar a ver o que o Batista vai estar a viver Começando com o vídeo de hoje que vai ser reagindo ao vídeo do Balean Que ele deu uma vida de milionário ao Batista Então, sem mais de longa, vai descer no bocado da tela Vem, 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 vem Se inscreva no canal, deixa o teu like É uma coisa de menos de dois segundos que você vai fazer Já se inscreveste? Tem a certeza mesmo que já se inscreveste? Agora sim, agora já podemos ir diretamente para o vídeo Reagir agora o que o Batista Miranda viveu com o Balean Hoje eu vou dar uma vida de milionário para o Batista Miranda Aqui, ok Esse é o Batista Miranda Ele é um influenciador digital de Angola na África Só que ele faz TikToks de muito sucesso para o público brasileiro E hoje ele vai viver coisas que são milionários Faz mais coisa Olha, eu vou conhecer o Jacão Que isso? Ele vai conhecer o Jacão Entrar no helicóptero Desespero angolano? Como assim desespero angolano? O engraçado é que até tem a certeza que tem muito endinheirado angolano Que nunca na vida dele subiu no helicóptero Eu quero ser pobre Ok, chegaram Mas eu não estou entendendo Está tipo, eles sequestraram Carro de milionário Você tem que andar com o carro de milionário Para isso A gente conseguiu Esse carro para você Pode tirar a mão É o carro que você vai andar hoje Carro de milionário Mas Batista tem razão Isso aqui é o Batmobil Isso é o Batmobil? Com certeza Eu não estou no GTA Você está aqui no seu carro de milionário Uma BMW i8 Avaliado em mais ou menos 600 mil reais Isso é BMW 53 milhões e meio de Kwanzaa 53 milhões e meio de Kwanzaa Hardcore Olha, Batista está conduzindo Batista começou a conduzir quando? Leonardo Zeta Me diz ainda Batista começou a conduzir quando? Desespere brasileiro Agora deu graça Deu graça Tem sentido a piada Gritos é angolado 200 por hora Não aceita mesmo Não aceita morrer aí Ok, São Paulo Não é nada São Paulo não é nada São Paulo só é Uma das maiores cidades do mundo Não é nada São Paulo só é o prédio mais alto Chefe, você não conhece Supla, Batista O pai da internet brasileira Não faça sonhar isso Eu tenho dúvida Eu tenho dúvida se um rico realmente tem essa vida Dei coisa Atentar sua própria vida Isso não é vida de milionário Você mesmo levar pobre Você mesmo levar pobre Paciente Que ele não conhece mesmo Só para meter assustendo Claro Não Blaze, Blaze Neto do Felipe Neto Um par Patrocinador do Felipe Neto A patrocinadora do Felipe Neto A patrocinadora do Felipe Neto Ah, vamos para um spa Eu nunca fui para um spa Atuação do Estacionamento Social Fica lá Eu vou ficar aqui Desculpa Beto Eu tenho que tirar a bomba Sete peca, já volto, tá? Segura o máximo possível Segura Vai. Ah, pensei que ia falar, resta pra cima. Mas aposta na Blaze, dá dinheiro. Churrascaria Angola, normalmente é um frango grelhado, batata frita e acabou. Pô, ao invés do arroz e o que lá, agora o homem tá aqui a comer carnes nobres, fraldinha, picanha nobre. Mamãe, mais vezes, mais tarde dá pra comer carne de pessoa, precisa de cuidado. Carne com caviar? Caviar eu nunca vi, nunca provei, só isso falar. Ó, essa é brincadeira, esses gaios gostam de comer coisas mortas. Quer dizer, nós todos gostamos de comer coisas mortas. Sim, nós estamos acostumados, chegou, te deram comida, comem de uma vez. Agora aí no Brasil parece que trazem comida, trazem mais, trazem mais, até você se empanturrar. Se esquece, se esquece que aqui a Angola nunca provei. Xê! Sua em comida, 112 mil. Esse é salário de boa, de pai. Vamos lá ver. Tá bom, gostei, tá bonito. O quê? Elon Musk veste assim. Também gostei dessa roupa. Quase como? Jeff Bezos veste assim. Ah, não. Ele vestirão que nem o príncipe inglês. Só um maluco. Aí o Balear, siga o Balear. Será que deu essa vida no Batista? Jatinho. De jatinho. Qual é esse vício é um lixado? É, coitado do outro. Rio de Janeiro é o Mundo Neida. Sentou no chão. De burro. Pra gravar muito cedo, tá? Gravar essa hora, 10 horas. Muito cedo. Né? Claro que tá na inúvel, hein? Se tá aí de avião, que eles andam no chão. Sim, não é deserto. Já chegou. Milionário é comer pão seco. Ok. Agostei da piada. Piloto, vou ficar na esquina. Ok, né? SOS. S, S. Granda burro. É mesmo, não falei. Lhe vestiram como um príncipe. Titanic. Não sabe abrir nenhuma porta, meu Deus. Sim, cagar é na pia. O sítio de lavar a mão é no lavatório. Já não pode caminhar. Batista tá tirado onda. Mas quatro pisos, vai assim bem pequeno num barco desse bem grande. Essa é a pia. O outro que tá ali é o lavatório. O que é que o senhor tem pra fazer na Inglaterra? Ganha, Elizabeth. Caralho, Elizabeth, faz o quê? Sabe, parece que eu tô a participação de Titanic. Sazare. Já deram conta que Titanic é o único filme onde o bandido é água? Com certeza tem outros, mas Titanic é o primeiro filme que o bandido é água. Mas isso é engraçado, vê lá. O Batista tá conduzindo um... Como é que se chama? Um navio ou um barco. Não tem mulher? Como é que um barco de um milionário não tem mulher? Tá errado, Baleã. Baleã errou feiamente. Agora vem. Tá, é andar com... Com o que? Com mota d'água. Ok, tá, andar com mota d'água. Mas tinha que ser com uma mulher. Uma rabuda de preferência. Tem mulher não tem sentido. Não é milionário. Tá enganado o miúdo. Andar uma... Uma vida de milionário no pobre. Baleã caiu. Caramba, isso é que burro. Como é que caiu de uma mota? Não, você caiu de uma mota. Ok, jantar em São Paulo. Chegou. Erick Jacquin, do Masterchef. Isso aqui dá uma merda. Jacquin, Jacquin é o cara. Mas não é mentira. Qual é o sotaque da mulher do Forteza? Era mais fácil ele pegar... Fazer o mesmo sotaque de Benguelenses. Era mais fácil. Tá aqui no Jacquin. Mas não é mentira. Quer dizer, não é o maior. Mas tem muita audiência no Masterchef. Masterchef é muito bom. Eu acompanho muito o Masterchef, pelo menos. Acompanho o Jacquin, a Fogaça. Na época, a Paola Carosella. Só não sei quem que ele substituiu agora. Não, não é só essa temporada. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Oh, irmão. Se isso não tá bom, eu sou maluco. Esquece. Se isso não tá bom, eu sou maluco. Olha isso. O homem comeu, até sobresele levantaram. Batista tá gozando com a cara do Eric Jacquin. Meu Deus. Tem onde não chegar. A gente ainda tem mais uma surpresa pra você. Você merece o melhor. Mais surpresa? Mas já tá à noite e não chega. E a hola. É mesmo, eu queria falar isso de ser Luciano Ruck. É que tão a gozar com a cara de pobre. Como é que o baleano vai parecer o Luciano Ruck? Que é uma casa. Caramba. Casa rija. É um peso. Vocês não vão entender. Porque vocês não são milionário. E também nunca vão ser. O que você mais gostou do Jetski? Eu perdi meu auto caminado. Vou comprar três dias. Jetski. foi um dia de milionário na vida de um pobre como batista virada o engraçado é que ele passou o dia inteiro a correr tá saber é que não sei se ele teve tempo mesmo de aproveitar propriamente as coisas que ele foi vivendo durante esse dia ele passou o dia bem corrido mas vivendo coisas que ele nunca viveu na vida dele ele nem sabe quando é que vai voltar a viver se aproveitou é melhor que ele tem aproveitado que foi um dia bem louco bem maluco foi então deixe um bocado até lá se inscreva no canal deixa o teu like para os próximos vídeos que eu lançar trazer mais aqui das aventuras do batista lá no Brasil se inscreva deixa o like assista esse vídeo está aqui vai me mular com o dedo o concursor e nós nos vemos no próximo vídeo fiquem bem porque eu basei